O Rio Doce ultrapassou a cota de inundação, está perto dos 4 metros em linhares e famílias da comunidade de Olaria começaram a ser levadas para abrigos. A Defesa Civil Municipal está em alerta máximo por conta das chuvas, também no estado de Minas Gerais. O Rio Doce voltou a encher. A partir do momento que ele ultrapassa a cota de inundação, que é 3,45, já começa a nos preocupar. Nós temos o Rio Doce com previsão de subir ainda mais, agora cedo ele atingiu a cota de 3,86, com previsão de chegar até 4 metros. Então nós pedimos, aquelas famílias que moram em locais que são atingidos por inundações, por alagamentos, que fiquem atentos aos avisos e aos pedidos da Defesa Civil, da Assistência Social e do Corpo de Bombeiros, para que, se necessário, retirem-se de suas casas e dirijam-se aos abrigos da Prefeitura, porque lá, com certeza, eles vão estar em segurança. Neste momento, o importante é preservar a vida. De acordo com a Prefeitura, desde a manhã de ontem, as equipes da Assistência Social estão no bairro Olaria, orientando as famílias sobre os riscos de alagamento. A gente até entende, né, as famílias deixarem as suas casas, por melhor que seja o local que elas irão, a gente sabe que é desconfortável, né, não tem o conforto que tem na residência da gente. Mas só que é um momento, é necessário, quer dizer, a gente está preservando a vida deles e das famílias deles. Então, nós estamos montando, nós montamos a equipe e estamos aguardando. A qualquer momento que eles ligarem, a gente está pronto para poder retirá-los. A orientação é que saiam durante o dia. Sabemos que vai ter água, que todo ano vai. Então, já é um fato que a gente sabe que vai acontecer. Até agora, segundo a Prefeitura, apenas uma família optou por deixar a casa e seguir para o abrigo provisório que foi montado no ginásio do bairro Juparanã, onde as equipes da Prefeitura vão fazer o acompanhamento dos desabrigados. Nós temos várias equipes espalhadas em todo o município, né, desde Pontal do Ipiranga, Regência, Povoação, e principalmente hoje, um distrito de Bebedouro, que é um distrito que está bastante atingido. As águas estão subindo ainda, então nós temos muitas equipes mobilizadas para poder atender a população lá de Bebedouro.